É ele, a bola, o goleiro e o gol. Vem o... É gol! Converteu dele sem medo. Salvaleno! Penalti. Lacazette, a bola, o goleiro e o gol. Na trave! E pra fora! Ele tentou tirar demais do goleiro. Bateu e a gol! Venceu o goleirão, bola na casinha. Defesa do goleiro, ele pega o pênalti. Bateu pro gol! Foi bem e fez o dele. Gol com convicção, ele bate firme e faz. É gol! Bola no fundo do gol! Todo o futuro da disputa em uma cobrança apenas. Tem que fazer. Bateu pro gol! Bateu pro gol! Boa cobrança! Que pressão, que momento! Uma eletricidade no ar. se fizer, acaba! Acabou! 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 Europa livre.